I've been here all night, I've been here all day, and boy, you got me walking side to side, I'm talking to you. Sila, a receptividade das pessoas tem sido o máximo. É loucura este ano. Este ano mais do que nunca, não sei o que é que se passa nem beauty, mas está completamente cheia. E a Gaia de Portugal só tem a agradecer. Claro, lógico que sim, porque nós conhecemos cada vez mais visitantes e mais pessoas a virem ter connosco. É a conhecerem a marca, é a conhecerem a feira. O crescimento da feira é o crescimento de todas as marcas. Portanto, acaba de ser muito bom. Para quem não conhece a marca a Gaia de Portugal, o que é que tu podes dizer? É uma marca com 8 anos de existência, portanto já tem muito conhecimento de mercado, já tem muita qualidade nos produtos que usa e que utiliza. Porque é uma marca que já foi evoluindo e foi aprendendo com os próprios erros e foi melhorando também, não é? Como é lógico. Portanto, têm que a conhecer, têm que experimentar e vão ficar fãs. Isso eu não tenho dúvidas. Mas que tipo de produtos é que vocês oferecem ao consumidor comum e também aos profissionais? Nós trabalhamos mais especificamente para profissionais da área. Portanto, nós temos todas as linhas de gel, toda a linha de acrílico também, pestanas profissionais para quem é Lashes Designer. Temos uma linha nova de nail closet, que é uma nail art rápida, para pessoas que querem fazer nail art, mas não têm tempo ou não sabem muito bem como o fazer, para ajudar também nessa parte. Temos muita nail art nova, coisas novas também. Portanto, temos sempre inovações, temos sempre coisas novas a acontecer. Temos o forno, que é a última novidade, é LED UV, que é lançamento também aqui na Beauty. Portanto, estamos sempre à procura de coisas novas. É uma mais-valia para todas as marcas estarem aqui presentes num evento como este? É, é uma mais-valia. É porque acabamos por conhecer também o que há no mercado. A própria marca acaba por ver a concorrência, acaba por ver o que é que está mais em voga. Nós também mostramos o que é que estamos a lançar e acabamos por fazer o mercado evoluir. Portanto, estes concursos também são sempre giros, não é? Que estão a ouvir. Acabam de ser muito interessante ver este espantáculo todo. É muito bom.